Estamos em pleno mar, oido no espaço brinca o ar, dourada do poder, e correm, cansam como culpa de infantes inquietas. Estamos em pleno mar, no firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali, num abraço, azuis, dourados, plásticos, sublimes, qual dos dois é o céu? Qual o oceão? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arpar das virações varinhas. Peleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as ardentias. Onde vem? Onde vai? Das maus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis e o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam atrás. E feliz que ele pode nesta hora sentir neste painel a majestade. Embaixo, o mar, vem em cima, no firmamento, e no mar e no céu, a grande cidade. Que doce harmonia traz minha brisa! Que música suave ao longe soa! Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas ondas sem fim, olhando a cor. Homens no mar, ó, rudes, marienes, costados pelo sol dos quatro mundos. Crianças, que a crocela calentara e o berço deste escélagos profundos. Esperai, esperai, deixai-te eu ver nesta salvagem livre poesia, orquestra. É o mar que ruge pela boa e o vento que nas forras assobia. Por que foges assim, marco de jeito? Por que foges do pago e do poeta? Ó, a quem me dera acompanhar-te a estelha que semeia no mar. Doido com Deus! Mão de atras! Mão de atras! Desce do espaço imenso, ó, águia da senhora! Desce mais! Ainda mais! Não pode olhar o mundo como o teu mergulhar no brilho e voador! Mas que vejo ela aí! Que quadro de amarguras! Que técnicas seguras! Que viram infame e vio! Meu Deus, que horror! Era um sonho grandeza! O tombadilho de das luzernas a negros negros ao brilho, em sangue a se banhar. De ninguém pretos, estalado ações, legiões de homens negros como a noite, Poderam-nos avançar? Negros, mulheres e seguindo as negros, Mãe as crianças, cujas bocas pretas, regam os sanguinos nas mães. Outras! 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 Mais duas! Espantadas! E por um milhão que expegue, arrastadas em ânsia, em maio avanços! Enquanto! Se o velho arqueja, se o chão resbala, ouve-se gritos e de gota estala! E voam mais demais! Três anos erros numa sua cadeia, a multidão faminta que baneia, e chora e dança ali! Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios estivesse cantando, geme e ri! E no entanto, o capitão manda, a manobra! E a voz, enquanto o centro se desola com pulo sobre o mar, diz no fumo entre os vestes negoeiros, Vibrai! 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 Vibrai o chicote, marieiros! Fazer-nos mais dançar! E visse a orquestra irúnica, expidente da onda fantástica, servindo mais doido que nós! Se o meu dos desgraçados dizem que posso, meu Deus! Se a loucura, se é o deliro, ou se é verdade tanto horror perante os céus! Amar! Por que não apagas uma esponte de tuas vagas, de teu manto este morrão? Astros! Muitas, tempestades, alai das imensidades, varrei os mares do mar! Pensando sempre desgraçados, e não encontram o negócio, mas me ligaram a tudo! Que excita a fúria, malgat! Então, existe um povo, existe um povo que abandona em festa, para cumprir tanta infância e cobaquia, E deixe a transformar-se em festa, em tanto e puro, de bastante fria! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, mas que também é esta, e que vende na gáve aqui no dia! Silêncio! Usa chão! Chão e chão, tanto que o companheiro não se lave no teu pranto! Ao meio de brindando em minha terra, e a brisa do Brasil vem de balança, E estandarte de almoço do sol e serra, e as promessas divinas da esperança! Tu, que na liberdade a quais a guerra constateado nos heróis da lança, Antes de oferecer ropa na batalha, e servires a um povo de montanha, Mas enquanto em paz, pertei a claga, levantai-vos heróis do nosso mundo! Andrada, arranque-se de todos os heróis! Por logo, fecham a porta de tesouralhos! Amém! Ex Raimundo! Esquerda! Magnific perturbadora!